Hoje foi dia de acompanhar a apresentação do novo técnico do Santos, Odair Helman. A apresentação foi aqui na Vila Belmiro. O Odair que conversou com os jornalistas pela primeira vez, depois do anúncio, né, que já foi feito há alguns dias. Estava no Oriente Médio, acompanhando, inclusive, a Copa do Mundo do Catar. O Odair que assinou até o fim do ano que vem. Olha, eu, particularmente, achei que ele tá bastante motivado, né, com esse projeto, essa oportunidade de comandar o time do Santos, que tem tido muitas dificuldades financeiras nos últimos tempos, né, reflexo também de não conseguir trazer muitos reforços pra próxima temporada. Até aqui são quatro no total, o Messias, Mendonça, João Lucas e também o Dodi. Mas também a manutenção de jogadores importantes no meio-campo, o Zano Celo e o Rodrigo Fernandes, que a gente tem falado ao longo da programação aí da Band News FM. Antes da gente começar o nosso bate-papo, vamos acompanhar um trechinho da coletiva de imprensa. Primeiro, essas impressões iniciais do Odair que desembarcou no Brasil nessa semana, já comandou o time, o Santos se representou nessa quarta-feira, já começou aqueles exames iniciais, os primeiros contatos também com o bolo. Então, vamos ouvir as primeiras impressões de Odair Helman com o elenco do Santos. Atrapalhar não vai, porque a gente tem a informação antecipada dessa situação, agora são duas perdas. Isso tem que ficar bem claro para nós e para o torcedor. Nós queremos o Marcos Leonardo e o Ângelo e os outros jogadores que estão no grupo, todos à disposição, que ninguém passe esse processo de adaptação e de pré-temporada machucado, mas é uma grande perda para nós, muda a característica do time e nós vamos encontrar, esse é o trabalho nosso a partir de agora, encontrar soluções, encontrar variações, encontrar possibilidades sem esses dois jogadores. Outro ponto bastante importante, Yuri Alessandro, é a questão do Campeonato Paulista. O Santos que nos últimos dois anos não conseguiu nem se classificar por mata-mata, teve chance de queda para a segunda divisão, que seria algo inédito na história do clube. Então, o estadual vai ser levado muito a sério por aqui. Odair não quer usar para fazer testes, aquele começo de temporada, mais lento, mais devagar, não muito pelo contrário. Inclusive, é a possibilidade dele comandar amistoso jogo treino nessa época final de ano, vai ter uma pausa para Natal e Ano Novo, mas também nada muito longo, até porque o elenco já se reapresentou, como eu falei, e já tem a estreia marcada para o paulistano no dia 15 de janeiro, contra o Mirassol dentro de casa. Então, vamos ouvir o que o técnico do Santos disse a respeito sobre esse início de temporada, especificamente o Campeonato Paulista. Voltando, vocês ao treinador vir aqui, mas você tem muito jogo, não tem tempo para treinar. De três em três dias, jogo no Campeonato Paulista. Nós temos uma logística diferente de outras equipes, né? O Santos tem uma logística diferente, mas o Paulista não nos traz tanto desgaste nesse sentido em termos de viagem. É iniciar forte. Tá aí, então, pessoal, essas são as informações do Santos Futebol Clube, diretamente aqui do gramado da Vila Belmiro, que está sendo reformado, uma preparação para receber o elenco na próxima temporada, que não vai jogar por aqui o ano todo, não. O Santos que vai votar, inclusive, amanhã com os sócios em assembleia, o projeto da nova Vila Belmiro vai jogar no Canindé, o estado será todo reformulado, né? Vai receber umas reformas pontuais, na verdade, para receber o time do Santos nesse período que a reforma da Vila Belmiro será feita.